Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente tá chegando rumo aos 21 mil inscritos aqui, mano, eu tô muito feliz. Tem muitos nerd reacts, muitos reacts de 7 minutos, não, dos 7 minutos e, mano, tem muito react, tem muito react. E antes que eu explique, eu tenho que explicar uma coisa pra vocês, um papo sério agora, um papo meio chato. Mas o meu canal não é só de react não, tá, gente? O react é uma coisa que eu gosto, é agregador, eu amo rap geek aqui, ó. Eu sou narutinha, te dou um pau no vale do fim. Enfim, mano, essa grossa é uma brincadeira. Mas enfim, tem muito nerd react aqui, é uma playlist exclusiva, todo dia no canal tem nerd react às 11h30, mano. E agora eu tô fazendo um especial que é de noite também, por causa do Nerd Hits que tá saindo, né, mano, por causa dos 7 minutos aí. Inclusive, saiu o Rap do Invencível, eu assisti antes porque eu não tava em casa, né, então eu perdi o Rap do Killua. Então vamos reagir junto, vamos escutar. Então era isso, deixa o teu like, se inscreveu no canal. Então, mano, bora pra tela de reactzinhos, gente. Eu já tô animado aqui, meu Deus do céu. Enfim, estamos aqui. Rap do Killua, Hunter x Hunter, meu nome começa com Kill, Nerd Hits. Então, deixa o teu like, se inscreveu no canal. Então, bora lá. A parte 4 do capítulo 1 do Game Over Squad, o primeiro mangá original 7 minutos, já tá disponível, hein. Tá disponível, mano. Caralho, família, deixa o like. Já ouviu a história dessa criança Que ao invés de brincar Os pais queriam que desde a infância Aprender-se a matar Sim, eu não sou como os outros Meninos normais Eu cresci numa família De asasinos profissionais Então, desde criança eu fui venenado O meu corpo criou resistência a veneno Não dizer mais, não dizer, não, eu entro ou vou voltar Pra suportar Tortura, saúde estranha Eu fugi Eu não vou viver uma vida que eu não possa planjar Se entrar no meu caminho, melhor cuidar dos valores Fui criado por assassinos E eu nasci pra matar Com um mundo tão ouvido Meu mundo é só um ouvido Você já se perguntou por que meu nome Começar com que eu Mexe assim e você morre Com sinengue você morre Faz barulho e você morre O meu nome é Kilo Foi criado por asasinos E eu nasci pra matar Caraca, mano, sensacional Eu não quero ser caçador, é sério Vocês vieram porque tinha um sonho Porque eu tinha crédito Manipulando meu coração Usá-lo como ar Mas um passo exceto amor Meus dedos são mais ápia do que facas Arrancando o coração Como se não fosse nada Minha família diz que me mata É o meu destino Porque eu tenho Alma de assassino Mas eu não quero mais matar Eu não quero viver mais sozinho Eu quero achar o meu lugar Quero ter um amigo Eu vou provar que meu irmão não tem razão Não tô fantástico da escuridão Que estou matando sem desfaz Eu tenho sangue do Dick Sou difícil não matar Estou vivendo no limite Eu tenho o que me controlar Quem engorda Decidi me espelhar Eu também quero teu sonho Pra sonhar Me cansei de viver Sem objetivo pra alcançar Caraca, isso é demais, mano Que demais, meu Deus Caraca, mano Ainda não acabou, gente Deixa o like aí Sensacional esse beat, mano Meu Deus Eu não sei significativo Eu não vou viver uma vida que eu não possa flangear Se trago o meu caminho, melhor cuidar dos homens Fui criado por assassinos e eu nasci pra matar Como o mundo flutu é um fio O meu passo é só um fio Você já se perguntou por que meu nome? Começa com Gilkey Mexe assim você morre, cozinem e você morre, faz barulho e você morre O meu nome é Kilo Fui criado por assassinos e eu nasci pra matar Caracoles mano, que delícia Já vamos começar a polissop, é que não mano Galera, o negócio é o seguinte Rap do Kiloa do Hunter x Hunter foi sensacional Assim ó, pode falar o que quiser Eu amei Fui criado por assassinos Mano, se correr você morre, se respirar você morre, faz barulho e você morre Eu sou Kilo Meu nome começa com o Kilo, porque eu sou Kiloa Cara sensacional Gabriel, não, não foi o Gabriel Rodrigues, foi o Lucas RT que cantou Olha que voz E o beatzinho mano, nossa O bagulho tava sinistro Quem é que fez o beatzinho mano, eu acho que mostrou e eu perdi né Voz e letra, Lucas RT Beat 808 Under O Mixmaster O Mixmaster foi o Peu 28 E mano, sensacional E a edição, a Teiga Teiga Muito top Na lista né mano Mas enfim Dá mais vontade de ver Essa coisa da história Fui criado por assassinos Meus pais Minha família Daí tipo mano, eu quero ver tá ligado Eu quero Já Já curti o Kiloa Eu sei quem é o Gon também Mas enfim É a história do Randy Zanta E tá aí pra mim ver né Então agora me deu mais vontade ainda Por causa do rapzinho Então esse foi o rap do Kiloa O vídeo original vai estar no primeiro link na descrição Não esquece lá Deixar um like Fortalecer os 7 minutos Fazer a legião crescer mais e mais Então é isso gente Deixa o teu like aqui também Pra fortalecer a gente A gente tá chegando aos 21 mil inscritos Tem uma playlist só de Nerds React Tem 7 minutos MH E monte de gente top Bacara Quer uma sugestão também Se tiver alguma sugestão Comenta aqui embaixo Que fala Aliás é o rap Dos Dragon Ball Z Sei lá Comenta aqui Então era isso Deixa o teu like Valeu Fui